Já está chegando ao seu encontro e você vai se alegrar, vai se surpreender sim, aleluia, glória a Deus Deus me trouxe aqui para lhe dizer, filho, filho, sou Deus, que faça acontecer Faça acontecer, aleluia, aquilo que parecia impossível, aleluia, faça acontecer e tornar possível na tua história, na sua vida Porque tem situações, tem sonhos, tem projetos que você tem olhado e você tem falado Deus, eu preciso, pai, me dê condição, pai, faça na minha vida Mas às vezes você olha e não sabe como começar Mas Deus está falando, filha, filho, continue sonhando, continue lutando, continue projetando Porque eu sou o Deus que vou te honrar Deus vai te surpreender, Deus vai te dar condição e tu vai ver Deus agindo por ti Deus trabalhando por você, Deus realizando o sonho em realidade Já está chegando, vindo na tua direção e tu vai cantar o hino da vitória Porque Deus está falando para alguém aqui, filha, filho, volte a sonhar Porque eu sou o Deus que realiza o sonho Volte, aleluia, acreditar, aleluia, não deixe as circunstâncias, os problemas, as lutas, os desertos Tirar o teu foco, a tua esperança ou quem sabe até a tua alegria Mas se apegue no Senhor, continue olhando para Deus Porque dele vem a tua força, o teu refrigério, o teu renovo, a tua vitória E Deus vai te dar condição, vai realizar o projeto em realidade Aleluia, Labassuídea Cantará, quantas das vezes pessoas olhou para você e falou Para com isso, deixe de sonhar Sabe, o inimigo usa pessoas aí para querer ver você parar mesmo Porque essa é a vontade do inimigo, porque ele não quer ver você conquistando Ele não quer ver você progredindo, mas você vai andar para frente Mas você vai conquistar o que é teu, vai prosperar E confundindo e envergonhado serão os teus adversários, serão os teus inimigos Porque a promessa está de pé sim na tua história, na tua vida E a promessa é de Deus, a promessa não é do homem Aleluia, Deus vai cumprir tudinho que ele te prometeu Aleluia, Glória a Deus, tu já ficou há muitos anos na espera Há muito tempo na prova Há muito tempo tu estava na expectativa E o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer Hoje é o dia do teu milagre Aleluia, essa revelação profética para a tua vida Hoje é o dia da tua vitória Deus vai mostrar a saída Deus vai te mostrar que ele é contigo Filha, filho, não tem ninguém que desfaz aquilo que eu já fiz Não tem ninguém que vai embargar ou impedir a tua vitória Porque os fariseus parecem que têm sido grandes, né? É, aleluia Os fariseus parecem que têm se multiplicado Parece que têm te rondado em tua volta para querer Aleluia, sabe, torcendo contra Deus está falando forte para o coração de alguém aqui Mas não adianta torcer contra Mas não adianta lutar Porque quanto mais tentarem, mais vão ver o teu sucesso Porque quanto mais tentarem contra, mais vai ver você progredindo Porque a inveja dos teus inimigos Ei, rola basuíne cantará Vai a inveja dos fariseus Será a velocidade do teu sucesso Verão e vão ter que saber que tu tem um Deus que te honra Aleluia, glória a Deus Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram Mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado para aqueles que o amam E Deus já projetou o cenário da tua honra Vai te entregar Deus já preparou a honra Vai fazer na sua vida reboliço de mudança, de reviravolta Vai ter virado assim Ninguém vai entender nada Filha, filho, Deus manda te dizer O que é seu por direito vai chegar para as tuas mãos Aleluia, o projeto já foi assinado Deus já decretou e já está decretado A promessa vai se cumprir A promessa vai se concretizar E tu verás com os teus olhos Acontecendo aquilo que há muitos anos você estava só sonhando, esperando Chegou o tempo e o dia Que Deus vai, aleluia, tornar realidade Que Deus vai te levantar Que Deus vai soprar o teu nome Deus vai honrar a tua vida Deus vai te levantar no teu ministério Deus vai te levantar nessa empresa Deus vai te levantar aonde desacreditaram de ti Deus vai te honrar Deus vai te colocar por cima Deus vai colocar a coroa de honra na tua cabeça E tu vai ver a tua vida andando para frente, prosperando Tu vai conquistar Vai vencer Porque quem te chamou foi Deus E Deus te ungiu para conquistar, para vencer E a vitória é tua Escreve aqui embaixo Já está chegando Para a minha vida Aquilo que eu pedi ao Senhor Grande será a tua alegria Amém? Queridos, compartilhe esse vídeo com mais alguém Você que for novo por aqui Se inscreva no canal para receber novos vídeos Ative o sininho de notificações na opção toda Deus abençoe E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Udob trabalha no canal para receber novos vídeos Pra você Prefes E aí Obrigado.